O Ministério da Educação liberou mais de 13 milhões de reais para o Pronatec. O recurso é para a manutenção de vagas em instituições parceiras que oferecem cursos de educação profissional técnica de nível médio, cursos de formação inicial, formação continuada e também de qualificação profissional. Foram beneficiadas neste repasse quatro instituições. A Fundação Indaia Tubana de Educação e Cultura em São Paulo, a Secretarista Dual de Educação e Cultura no Piauí, o Instituto Dom Moacir no Acre e a Secretarista Dual de Educação, Cultura e Esporte de Goiás.